O lavrense Alexander Júnior Pereira foi o vencedor do Circuito Sul-Mineiro de MMA, conhecido como Vale Tudo, realizado no último dia 4 em Alfenas. Com a vitória, ele conseguiu a classificação para o campeonato Max Cage, que será realizada em setembro do ano que vem. A competição contará com a presença de atletas de todo o país.